Câmara e Senado se reuniram nessa quarta-feira em sessão conjunta para analisar projetos de lei de créditos orçamentários além de cinco vetos presidenciais que trancam a pauta, entre eles o veto à proposta que altera regras partidárias e eleitorais A nova lei dos partidos políticos pode voltar a ter os programas eleitorais, não mais aqueles programas grandes mas inserções pequenas durante os intervalos das novelas, dos jornais e dos filmes que passam nos canais de televisão Então nós não entendemos porque que o presidente Jair Bolsonaro fez esse veto, a nosso ver foi mal orientado O que está querendo se fazer são manobras para que ninguém tenha que colocar o dedinho ali para dizer que se pegou, senador Girão 5 bilhões do orçamento, 5 bilhões para financiamento do fundão da vergonha, para custear a campanha de 2020 Tudo que está acontecendo agora, essa articulação, se faz a cédula, se destaca ou não, está em função dessa grana Sem chegar a um consenso sobre a forma de se votarem os vetos, se pelo painel ou por cédula eletrônica e atendendo a um pedido do líder do governo, senador Eduardo Gomes, o presidente do congresso, senador Davi Alcolumbre cancelou a votação que já havia se iniciado e convocou reunião de líderes para esta quinta-feira pela manhã e uma nova sessão conjunta das duas casas para a próxima terça-feira Um gesto político e institucional do senador Eduardo Gomes, que vai à tribuna do congresso nacional fazer um pronunciamento em nome da palavra e do acordo estabelecido pelos senhores congressistas e em nome do governo no congresso propõe a suspensão desta sessão Portanto, considerando que não há entendimento entre os senhores líderes quanto à pauta em votação e ao andamento desta sessão do congresso nacional determino o cancelamento da votação em curso Terminada a sessão do congresso, os deputados começaram uma sessão extraordinária da Câmara em que foi aprovada a redação final da proposta de emenda à Constituição que cria a polícia penal A PEC já havia sido aprovada em dois turnos no plenário no último dia 7 de novembro e a votação desta quarta foi meramente protocolar para legitimar a redação final do texto elaborada pela CCJ Não se pode vender!